Quem pensam que são uma certa camada da sociedade, uma certa turminha aí, que fica provocando baderna, incitando violência, escraxando com as regras da sociedade pela rua? Quem são? Quem pensa que são? É, do que é isso? São monstros da nossa sociedade. Eles são cidadãos descontrolados, furiosos, saem berrando e quebrando tudo. Vocês assustam as criancinhas, essas boas. Tem que pegar tudo e direcionar, botar tudo na caçamba e direcionar para um hospital, para um, sei lá, algum lugar que acalme esses descontrolados, esses alucinados. Eu quero que ocorra a justiça e que ocorra o controle total, uma ronda, se possível, por todo o Brasil e pelo mundo, na cidade e em todo lugar do planeta. Para que acabe o descontrole, o vandalismo, a violência e os atos de agressão e loucura de cidadãos, também não tem culpa, não são culpados, mas pelo menos que haja um controle e uma justiça. Um direcionamento correto e um direcionamento correto de cidadãos que provocam a desordem e a desgraça em nossa sociedade. Eu quero as ruas limpas, sossegadas e tranquilas, em ordem. Eu estou de saco cheio de andar na rua, procurando, desesperado, procurando por uma alternativa e encontrar esses cidadãos berrando, assustando todo mundo e provocando o caos e a desgraça da cidade. Gostaram? Eu tenho medo, pô. Tenho medo. Bom, é só isso. Eu quero justiça, paz e ordem e que peguem cidadãos e trancafiem ou então direcionem para um programa social adequado. Chega de violência. Queremos paz e ordem para poder lutar e resolver os problemas e, se não for possível, pelo menos encontrar uma alternativa. Até mais, pessoal. Tenham um bom dia. Acompanheiros.